Olá pessoal, no vídeo de hoje eu queria dar uma dica de limpeza para a sua mochila de hidratação. É muito importante você ter a sua mochila de hidratação se você faz pedais longos para lugares mais distantes. Você sempre deve levar a sua mochila de hidratação com pelo menos 2 litros de água para poder hidratar o corpo durante o pedal. A hidratação do corpo é essencial para uma boa saúde e para que você possa fazer o seu pedal de uma maneira satisfatória sem comprometer a sua saúde. Então a hidratação do corpo é muito importante. Hoje eu queria dar uma dica de como você fazer para limpar a sua mochila de hidratação. Eu estou aqui com a minha mochila de hidratação. Essa minha aqui é de 2 litros. Ela é térmica, é uma mochila de hidratação muito boa. O problema que acontece é no refil, onde fica o recipiente que armazena a água. Aqui dentro e nessa mangueira. Em qualquer mochila de hidratação isso vai acontecer. Depois de um certo tempo, ela acumula sujeira, limo e pode acumular também bactérias e resíduos durante o seu pedal. É normal isso acontecer. Então é essencial que você faça de tempos em tempos a limpeza da sua mochila de hidratação. É essencial que, se você roda toda semana, que de mês em mês, uma vez no mês, por exemplo, ou de 20 em 20 dias, você limpe a sua mochila de hidratação. Para manter, matar bactérias e tirar a sujeira. No caso da minha aqui, o que eu faço? Ela fica aqui dentro da mochila de hidratação, fica aqui dentro o refil. Eu tiro o refil. Tiro o refil. Abro aqui. E eu vou colocar mais ou menos um litro de água. E duas colheres de sopa de cloro. Esse cloro ativo mesmo, que vem de supermercado, água sanitária. O ideal é um cloro que não tenha cheiro, que seja neutro, para que ele mate as bactérias e limpe a sujeira que fica dentro da mangueira. Então, pessoal, a proporção é essa. Um litro de água dentro aqui do refil e duas colheres de sopa de cloro. Você coloca água aqui dentro e coloca depois duas colheres de sopa de cloro. Você fecha. Mistura bem o líquido. E depois você coloca o seu refil em algum lugar alto, com a mangueira virada para baixo. E deixa de molho por pelo menos uma hora. Após esse processo, quando já estiver limpo e higienizado, você joga a água fora e passa mais uma água de torneira normal, só para retirar qualquer cheiro que possa ter ficado do cloro. Eu faço esse processo no meu aqui de 20 em 20 dias, quando a mangueira fica suja. E é muito importante que você faça também para matar as bactérias e sujeiras que acumulam na sua mochila de hidratação. Você pode usar o cloro, como eu falei. Não causa nenhum mal à saúde. Ele vai limpar e vai retirar as manchas e qualquer bactéria que fique acumulada aqui. Bom pessoal, a dica de hoje foi essa. Como higienizar a sua mochila de hidratação. Como eu falei no começo, é muito importante que você tenha uma mochila de hidratação com capacidade de pelo menos 2 litros de água para você transportar no seu pedal aí. Se você faz um pedal mais longo, um pedal distante, a hidratação do corpo é fundamental. Um corpo bem hidratado vai manter a sua saúde em dias e vai melhorar a qualidade do pedal que você faz. Principalmente agora nessa época do verão chegando, sal quente, então nem se fala. Sempre tem que levar água. De preferência, na mochila de hidratação, uma boa capacidade para que você possa fazer o seu pedal aí tranquilo. Sempre hidratando o seu corpo. E a limpeza da mochila de hidratação é fundamental para eliminar as bactérias que se acumulam durante um certo tempo e a sujeira. E aí a dica de hoje que eu queria dar para vocês é essa. Se vocês gostaram do vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Isso ajuda muito. Valeu pessoal e até a próxima.